As abelhas estão em nosso planeta há mais de 20 milhões de anos, muito mais do que nós humanos. Mas nos últimos tempos as nossas ações têm interferido no modo de vida delas, fazendo com que elas migrem para o meio urbano. Na reportagem de André Pereira, conheça os motivos para que isso aconteça e também algumas dicas de como remover esses insetos de forma segura. As abelhas são conhecidas principalmente pela produção do mel, mas também são importantes na manutenção da biodiversidade, através do processo de polinização. Porém, algumas vezes elas fazem as colmeias em locais que não são apropriados, como embaixo dessas telhas. Quando isso acontece, é necessário fazer a retirada do enxame, de uma forma que seja segura para nós e para elas. Ministrado pelo pesquisador Luiz Fernando Wolff, um curso buscou demonstrar os passos de como deve ser feita a remoção de um enxame. O primeiro deles, a definição do lugar e as preocupações importantes para poder abrir a tampa, o telhado da casa e a retirada dos favos. Em segundo lugar, coleta daqueles favos que têm mel, colocando aquilo num balde para evitar risco de melecar abelhas e de dar pilhagem por outras abelhas de outros enxames. E o passo seguinte, que era a retirada um por um dos favos com cria e esses sendo recortados e colocados nos cachilhos. Uma vez colocados e firmados nos cachilhos, então os cachilhos são colocados dentro da colmeia que está recebendo o enxame novo. O espaço que sobra na colmeia, sem abelhas e sem esses favos removidos da caixa velha, do enxame velho, esses espaços são preenchidos por cera laminada inteira, quadros com cera laminada. E depois disso, tampa, recolhe o máximo de abelhas, coloca elas na colmeia e agora aguarda para que todas as abelhas campeiras entrem. E as abelhas que restaram fora da colmeia entrem na colmeia nova e se instalem ali. Durante a noite ou no dia seguinte, depois que se fixaram os favos, então o transporte para um local definitivo como um apiário. De uns tempos para cá, é cada vez mais comum vermos colmeias no meio urbano, seja embaixo de telhas, como no caso da Embrapa, ou até em árvores na cidade. Segundo o pesquisador, um dos principais motivos para este problema é o crescimento da agricultura intensiva. O uso de agrotóxicos nas lavouras, esse tem sido o principal fator desencadeante da debandada, ou da morte de abelhas no campo, ou da debandada deles, instalando-se em lugares urbanos. Só que essa migração criou um problema para quem mora nas cidades. Aqui em Pelotas, essa demanda tem crescido, mas é cada vez mais difícil encontrar quem possa fazer essa remoção. Por isso, a proposta da pesquisa é a criação de uma brigada apícola. Focada justamente para salvar enxames e eliminar esse problema urbano, que é a existência de enxames de abelhas africanizadas, com um risco muito grande para a sociedade. Com esse processo, nós evitamos a morte dos enxames, evitamos um problema na cidade, que é enxames de abelhas africanizadas com risco de ferroar pessoas, animais, crianças, transeuntes, problemas de trânsito, por exemplo, e ao mesmo tempo limitamos, reduzimos a morte de abelhas no ambiente urbano, transferindo elas para um ambiente rural, onde elas agora têm uma condição de flora e ambiente muito melhor do que na cidade para a sua sobrevivência. Tem uma colmeia na sua casa ou em algum lugar próximo? A dica é simples, não mexa! Na maioria das cidades, você pode entrar em contato com a prefeitura ou em casos de perigo, ligue para os bombeiros.